Ave cheia de graça, bendita, sejas mãe, te amo com amor eterno, singelo de coração. Quero então colocar minha vida em tuas mãos, sentir que podes nadar, mãezinha, com tua proteção. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações. E quero tentar, sem porém saber ser o meu. Amém.